2ª de Reis, capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu Creador vem levar-me os meus dois filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deite o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha a parte da que estiver cheia. Partiu ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho. Traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então, o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Amém. É muito importante nós percebermos que as escrituras, elas foram escritas para ensino nosso. A Bíblia nos diz que nada daquilo que está escrito foi escrito por acaso. Antes foi escrito para nosso ensino, para nosso proveito, para que nós pudéssemos adquirir daquilo que está escrito, ensino, conforto, segurança para as nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, está escrito, pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. Então, todas as coisas foram escritas para nosso ensino, para nosso proveito. Diz-nos a Bíblia que tudo aquilo que é divinamente inspirado foi inspirado por Deus para nosso proveito. E é muito importante nós percebermos que nada daquilo que foi escrito foi escrito por acaso. Não são apenas histórias que nós podemos ler na Bíblia para nós ficarmos entusiasmados com elas. São histórias que servem para estimular a nossa fé e para nos mostrar a grandeza do Senhor nosso Deus. E nesta história que nós encontramos aqui, nós vemos uma mulher, uma mulher viúva de um profeta. E há uma característica na vida deste profeta muito interessante. A Bíblia nos diz que este profeta temia ao Senhor. Aquela mulher chega ao profeta Eliseu e diz assim, o meu marido, teu servo, ele morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E uma das características que nós encontramos na Bíblia de quem teme ao Senhor é que viverá longos dias à face da terra. É uma das características que nós encontramos na Bíblia de quem teme ao Senhor. Porém, nós encontramos aqui neste texto das Escrituras algo que parece contrariar aquilo que Deus diz. Se o homem que teme ao Senhor vive longos dias à face da terra, tem honra e tem riqueza, nós vemos aqui um homem que morre prematuramente, sem honra e sem riqueza. Nós vemos esta mulher, vai ter com o profeta e diz, o meu marido temia ao Senhor, mas ele morreu. E não há honra em morrer prematuramente. Há honra em nós vermos cumpridos os nossos dias à face da terra e nós podermos viver todos os nossos dias à face da terra, vivendo bons dias. Mas este homem morreu prematuramente. Além do mais, este homem morreu deixando dívidas. E aquilo que nós vemos é que esta mulher, no meio desta situação de adversidade, e ela podia pensar em todas as coisas grandiosas que Deus havia feito no povo de Israel. Pois ela era casada com um profeta, ela era uma mulher que seguramente também temia a Deus, era uma mulher que conhecia a história do povo de Deus, os milagres que Deus havia feito com o povo de Deus, a maneira como Deus havia libertado o povo de Israel, do Egito, com uma mão forte, com uma mão poderosa, uma maneira tão grandiosa como Deus libertara o povo de Israel, que durante 400 anos vivera debaixo de vergonha, vivera debaixo de opressão, e de acordo com o relato bíblico, numa só noite, escute bem, numa só noite, o povo de Israel, que era escravo, que vivia na miséria, que vivia na terra da insuficiência, numa só noite, ele despojou o povo egípcio, o povo que era rico, e numa noite, eles retiraram a riqueza dos egípcios, e o povo de Israel, que era escravo, numa noite, saiu rico da terra do Egito. Uau! Então eles saíram com a riqueza do Egito, eles saíram saudáveis, a Bíblia nos diz que eles não tinham enfermidade no meio deles, eles saíram fortes, eles saíram cheios de força, eles saíram cheios de vigor, e eles enfrentaram as adversidades que lhes foram sendo colocadas no caminho e no trajeto, mas Deus abriu o mar vermelho para eles, Deus os alimentou com maná, com pão vivo que desceu do céu, Deus os alimentou com carne, enviando codornizes para eles, em lugares onde não havia água, a água saía das rochas, em lugares de grande dificuldade, Deus lhes dava vitórias, venceram todos os exércitos, todos os inimigos que se levantaram contra eles, eles sempre venceram. E aquela mulher conhecia bem a história do povo de Israel, e ela também conhecia as Escrituras, e aquilo que as Escrituras dizem e diziam, e ela conhecia é, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas aquela mulher estava a viver uma situação de adversidade. E seguramente, como aquela mulher, há nos dias de hoje muitas pessoas que conhecem as Escrituras, que temem a Deus, que conhecem aquilo que Deus fez através dos séculos, não só no Velho Testamento, como no Novo Testamento, o livramento do Senhor, a grandeza de Deus, e nós podemos pensar que aquilo que Deus fez no Velho Testamento é extraordinário. Mas aquilo que Deus fez no Novo Testamento muito mais extraordinário é ainda. Porque no Velho Testamento nós vemos que Deus os libertara como um forte, como um poderoso, coisas extraordinárias aconteceram no Velho Testamento, mas agora Deus faz algo verdadeiramente sobrenatural, impensável, inclusive para a história do povo de Israel. Quando Nicodemus chega aos pés de Jesus e começa a falar com Jesus, Jesus dá uma revelação poderosíssima para Nicodemus. Estavam a falar do Novo Nascimento, nós não estamos a falar nisto nesta tarde, mas estavam ali a falar do Novo Nascimento, Jesus estava a explicar a Nicodemus o que é que era necessário para o Novo Nascimento e em determinada ocasião Jesus traz uma revelação poderosa. Nicodemus era um judeu, os judeus apenas pensavam que eles eram dignos de receber a manifestação de Deus, mas Jesus dá-lhe uma manifestação e uma revelação poderosíssima. Jesus diz-lhe Nicodemus, Deus amou o mundo, diga lá comigo o mundo, e o mundo é muito mais do que os judeus. Deus amou o mundo, que o próprio Deus deu, o seu filho unigénito, o único filho que tem o gene de Deus, que tem a natureza de Deus, que saiu do próprio Deus. Deus deu-lhe a este mundo, e este mundo não estava a falar das casas, dos carros, não estava a falar nada disso, estava a falar das pessoas. Deus amou as pessoas, não os judeus, mas as pessoas, neste mundo, neste universo, de tal maneira, que Deus deu, a estas pessoas, o seu unigénito. Para que todo aquilo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, no Velho Testamento, Deus fez milagres extraordinários, no campo natural, no campo humano. Mas, agora, Deus está a transportar, a cada um de nós, assim como estava a transportar, Nicodemus, conhecedor da história, do povo de Israel, judeu, Jesus estava a transportar, Nicodemus, para uma dimensão superior, da grandeza de Deus, do amor de Deus, e agora, Jesus estava a dizer a ele, Nicodemus, olha Nicodemus, tu precisas de entender, que há uma dimensão superior, do amor de Deus, para com o homem. E o apóstolo Paulo, revela-nos esta dimensão, desta maneira. Aquele, que nem mesmo, a seu próprio filho, popou, antes, o entregou por todos nós, como? É que não nos dará também com ele, todas as coisas. Uau! Com Jesus, Deus abre o mar vermelho para nós, Deus para os rios, Deus dá alimentação, Deus traz corvos, Deus traz provisão, com Jesus, Deus traz todas estas coisas, mas muito mais ainda, com Jesus, Deus dá a cada um de nós, a vida eterna. Aleluia! Dá bem para nós, solutarmos nesta tarde, Aleluia! Ele é digno, de receber, o nosso louvor, a nossa gratidão, pela obra maravilhosa que ele fez. E esta mulher, tinha consciência, de que só Deus, podia fazer algo. Por isso, ela foi recorrer ao profeta. E no Velho Testamento, o profeta, vamos dizer assim, era o representante de Deus. E bom é saber, que no tempo da dificuldade, e no tempo da angústia, em vez de se procurar soluções humanas, nós devemos procurar a solução, que vem de Deus. Em determinada ocasião, o rei Jeusafá, estava no meio, de tranquilidade, de paz, o seu reinado, era um reinado de sucesso, era um reinado tranquilo, mas de repente, diz que ele ouve uma informação, que o deixou angustiado, deixou aflito, deixou atrapalhado, e diz que Jeusafá, buscou ao Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, escute com ouvidos de ouvir, este é um segredo, ou melhor, não é um segredo, é um princípio, os segredos não se sabem, mas os princípios são para todos nós sabermos, e aplicarmos. Este é um princípio, quando nós não sabemos o que fazer, o princípio é, buscar a Deus. Em vez de procurarmos soluções humanas, em vez de procurarmos soluções, que estejam de acordo com as nossas capacidades, nós vamos buscar ao Senhor. E diz que Jeusafá buscou ao Senhor, e Jeusafá abriu o seu coração, Jeusafá apresentou a Deus a sua incapacidade, ele declarou Deus, em nós não há força, em nós não há capacidade, nós não sabemos o que fazer, eles são muito mais poderosos do que nós, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Uau! Que coisa extraordinária! Davi mostrou-nos da mesma maneira. Em determinada ocasião, Davi declara, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia! É de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que criou os céus e a terra. E nós podíamos continuar a falar de muitos exemplos, de homens que levantaram os seus olhares, os seus olhos, a sua voz, para aclamar a Deus. Mas nós chegamos até Jesus, e Jesus declarou, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu, disse Jesus, vos aliviarei. E ele ainda faz uma outra declaração, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Esta é a garantia que nós temos. No dia em que nós não sabemos o que fazer, vamos fazer o que esta mulher fez. Ela dirigiu-se ao profeta, ou seja, ela dirigiu-se ao Senhor. Não andemos à procura de respostas humanas, de artifícios humanos, à procura de respostas de acordo com a sabedoria humana. Nós vamos procurar a resposta divina. E quando nós buscamos uma resposta divina, nós vamos encontrar a resposta divina. E quando nós encontramos a resposta divina, a garantia que nós temos, é que nós encontramos a resposta certa. pode parecer louca, pode parecer estranha, pode parecer uma coisa que nunca foi feita antes, mas essa é a resposta de Deus, que garante a nossa vitória. O lugar, isso é bem, o lugar onde nós depositamos a nossa fé, vai determinar se nós recebemos ou não, o nosso milagre, e a nossa resposta. Nós já ouvimos falar mais que uma vez, já expliquei aqui mais que uma vez, que a unção que nós respeitamos na nossa vida, escute bem, é a unção que nós atraímos sobre nós. Nós não podemos falar mal de alguém que ora sobre os enfermos. Nós não podemos estar a falar mal de alguém que fala sobre finanças. Nós não podemos estar a falar mal de alguém que fala sobre a graça, que fala sobre prosperidade. e depois no dia em que queremos ser curados e queremos prosperidade, vamos pedir a ajuda desse alguém. Se nós não respeitamos essa unção antes, no dia em que precisamos, nós não iremos receber, porque não respeitamos essa unção. Mas quando nós respeitamos a unção, a unção que nós respeitamos, é a unção que nós vamos receber na nossa vida. Então, é muito importante, na nossa vida, ouça bem, no nosso homem interior, é muito importante, nós respeitarmos a unção daqueles que Deus coloca ao nosso redor, que são a resposta de Deus, ouça bem, a resposta de Deus, não é a resposta humana, mas são a resposta de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aprender a respeitar o homem de Deus, que Deus coloca diante de nós. E eu, como vosso pastor, quero dizer-vos isto. Os irmãos já sabem que eu sou muito franco e muito direto. Nesta igreja, as pessoas que estão nesta igreja, as pessoas que fazem parte deste rebanho, devem aprender a respeitar a unção de Deus que está na minha vida. Se querem receber daquilo que Deus colocou na minha vida, os irmãos precisam respeitar isso. E vão receber. Não é só para ir à igreja, para ver o que é que dá, para ver se funciona ou não funciona, vamos ver, vamos à igreja. Não. Nós vimos com a expectativa, ou isso é bem, com a expectativa, de receber aquilo que Deus tem para nós. Nós não nos juntamos durante a semana e ao domingo para passar o tempo neste lugar. Eu vou vos dizer, para passar o tempo, nós poderíamos estar em outro lugar nesta tarde. Mas posso-vos garantir também que em nenhum outro lugar nesta nação, nós estaríamos melhor do que aqui. porque este é o lugar onde Deus está para alcançar a nossa vida. É o lugar onde a palavra de Deus é ministrada de uma forma descomprometida e pode mudar o nosso ser, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa vida e atrai até nós aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso eu quero-vos encorajar, quero-vos encorajar à fidelidade, ao temor, à consagração, à busca, à entrega, à devoção e ao mesmo tempo à disponibilidade para receber. Para receber. O quê? Daquilo que Deus já tem preparado para cada um de vós. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor, ouça bem, diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, ouça bem, são os olhos do Senhor que passam por toda a terra para mostrar-se forte e poderoso para com aqueles cujo coração pertence a Ele. a quem pertence o seu coração nesta tarde? A quem pertence o seu coração nesta tarde? O seu coração não pode dizer que pertence a Deus e depois pertence a outra coisa qualquer. Não, não. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para quê? Para que Ele se mostre forte e poderoso, forte e capaz para trazer resposta à vida daqueles cujo coração pertence a Ele. não busque o Messias terrestre. Não busque uma resposta terrestre. Aquela mulher chegou até ao profeta e o profeta disse, eu espero que esta mulher não venha colocar os seus olhos em mim como se eu tivesse uma resposta humana para dar a ela. Então eu vou canalizá-la para a pessoa certa. E o profeta disse, só mulher, o que é que eu posso fazer? O que é que eu oito fazer por ti? Imagina. Você chegar ao pastor e disse, pastor, eu estou aflito, preciso da sua ajuda. Ia dar-lhe uma palmadinha nas costas. O que é que eu tenho a ver com isso? Imagina. O que é que você ia dizer a seguir? Você não ia dizer nada, você é tão sentinho, quer dizer, o pastor está no mau dia, eu vou voltar amanhã. Mas sabe, o profeta disse, o que é que eu tenho por outras palavras, uma linguagem popular dos dias, mulher, o que é que eu tenho a ver com o teu problema? Esse é o teu problema, desarrasca-te. O profeta disse, o que é que eu oito fazer? Mas a ele estava única e exclusivamente a canalizar a fé daquela mulher para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas não recebem resposta às suas dificuldades e às suas ansiedades, porque elas estão mais focadas nas celebridades do que estão focadas em Deus. Eu volto a repetir. Estão mais focadas nas celebridades do que estão focadas em Deus. E uma vez mais, eu vou vos dizer abertamente aquilo que eu tenho para vos dizer. Porque nesta igreja nós falamos abertamente tudo aquilo que nós temos que ouvir. Se nós tivéssemos nesta tarde de uma celebridade aqui, nós teríamos estas cadeiras cheias. Ops! A começar nas pessoas que fazem parte desta comunidade, iriam trazer dois ou três ou quatro ou cinco amigos para estar aqui. Porque era uma celebridade. o pastor continua que estava a pregar tão bem. Deixe-me lá dar esses chazinhos. Nós não precisamos ainda não estar na hora do chá, pastor. Isto não é chá, isto é a palavra. Nós não precisamos ser guiados por celebridades. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. É a palavra que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade cura, a verdade restaura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade abençoa, a verdade enriquece, a verdade garanta a cada um de nós a vida eterna. é a verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? É Jesus. E eu posso vos garantir que Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Por isso nós estamos aqui também. É porque Ele está cá. Se Ele não estivesse aqui nós não estávamos aqui a fazer nada. Amém! Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Foi o que Ele afirmou. aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou aí. Eu estou aí. Ele não diz eu vou fazer os possíveis para estar presente. Eu vou ver se tenho tempo para estar presente. Eu vou marcar lá na minha agenda para ver se eu consigo. Não, não. Ele diz eu estou presente. E aonde Ele está Ele está presente para suprir as nossas necessidades. Porque Ele declarou o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É muito importante nós vermos aquilo que Eliseu fez com a vida desta mulher. Levou esta mulher a confiar em Deus. Levou esta mulher a confiar naquele que podia ser a resposta para a sua vida. eu tenho aqui uma 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 palavra hebraica que é uma palavra que aparece duas ou três vezes nas escrituras mas esta palavra mudou a vida de uma mulher que há doze anos que sofria de uma doença incurável. E uma mulher que em doze anos viveu na banca rota gastou todo o dinheiro que tinha vivia separada da sociedade aonde quer que esta mulher ia ela era considerada imunda o que quer que seja que esta mulher tocasse era considerada imunda era deitada fora ou tinha que ser esterilizado ouça bem aquela mulher onde entrava as pessoas afastavam-se porque ela carregava consigo a imundície. Já toda a gente percebeu que estou a falar da mulher com fluxo de sangue e aquela mulher diz a bíblia que ela gastou toda a sua fortuna nos médicos mas aquela mulher também conhecia a história bíblica ela sabia que um dia alguém viria e diz que esse alguém era chamado o sol da justiça e que nas suas asas e é a palavra canaf eu espero estar a pronunciar isto bem que significa extremidade pontas que nas suas asas estaria a cura e aquela mulher pensou uau este sol da justiça vai passar na cidade onde eu estou este sol da justiça já nasceu este sol da justiça vai passar pelo lugar onde eu vivo e eu já utilizei todos os meios humanos e eu não consegui alcançar resposta para o meu problema mas o sol da justiça ele vai passar por aqui e neste dia o sol da justiça vai nascer em mim porque nas suas pontas nas suas extremidades a cura se tão somente eu tocar na extremidade na extremidade do seu véu eu vou ficar curada uau aquela mulher soube receber a palavra ela não recebeu uma história ela não recebeu apenas um conto alguma coisa que alguém disse ela recebeu a palavra e nesta tarde aquilo que nós precisamos é receber a palavra é guardar no nosso coração a palavra o que Deus diz para o seu problema o que Deus diz para o seu problema é aquilo que você precisa guardar no seu coração porque o sol da justiça nascerá para si hoje não importa o que o médico disse 12 anos aquela mulher entrava no consultório médio e as outras mulheres afastavam-se e na cadeira onde ela se sentava quando ela se levantava alguém via com luvas e agarrava na cadeira porque era imundo lixo vamos queimar com fogo imundo imundo mas aquela mulher tinha uma garantia no seu coração ela falava com o seu coração ela reivindicava a palavra de Deus no seu coração uau nas suas asas nas suas extremidades a cura a vida a saúde a restauração se tão somente eu tocar na orla do seu manto eu vou ficar curada e ela não se importou da sua situação ela não se importou com a sua condição ela nem sequer pensou que ao passar no meio daquela multidão cada pessoa que ela tocou ficou imunda ela não pensou nisso ela tinha uma certeza no seu coração eu vou ficar curada eu vou ficar curada eu vou ficar curada porque o sol da justiça está aqui e quando ela tocou a Bíblia não diz isto a Bíblia não diz isto mas eu vou dizer aquilo que eu creio quando ela tocou não apenas ficou ela curada mas todos aqueles que ela tinha tocado e tinham ficado imunes ficaram purificados porque eu creio que quando Deus cura Deus cura todos porque Deus não faz aceição de pessoas não ia curar aquela que foi a causadora da imundície dos outros alô ela causou imundície na vida dos outros quando Jesus a curou eu creio que eles ficaram livres eles não ficaram mais imundos porque o sol da justiça reiou para eles também aquela mulher ela foi ter agora vêm os credores e eles vão levar o meu filho os meus filhos agora não sei como é que eu vou pagar a dívida eles vão levar os meus filhos o que é que eu posso fazer e o profeta disse a mulher o que é que tu tens em casa e a primeira resposta da mulher foi eu não tenho nada vocês irmãos sabem quando nós estamos em aflição seguramente sabem isto a nossa primeira reação é dizer que não temos nada sabe porquê quando estamos em aflição nós queremos que sejam os outros a resolver os nossos problemas não acontece assim convosco só com o pastor o pastor é o pior de todos quando os problemas chegam à minha vida primeiro quer que seja a minha mulher depois quer sabe tão bem chorar um bocadinho fazer um cafunézinho que ela tenha pena de mim sabe tão bem atrair a pena dos outros que os outros fiquem cheios de pena ai eu vou orar por si eu vou orar por ti meu irmão eu vou sabe uma coisa enquanto estamos a atrair a pena ninguém resolve o nosso problema já percebeu isso porque a pena não resolve o problema de ninguém às vezes sabe o que é que nós precisamos quando nós estamos no meio do problema que alguém nos diga na cara a razão desse problema já uma vez eu vos contei aqui que durante três dias eu estive a urinar postas de sangue postas de sangue as dores eram tão grandes tão grandes que um dia eu agorrei uma coma e eu mordi a cama e quando eu fui fazer as análises as enfermeiras olhavam umas para as outras perguntavam a minha idade abanavam a cabeça e estou novo, estou novo e nem sei o que é que elas pensaram também não quer saber mas eu estava lá em casa cheio de pena de mim mesmo porque eram tantas as dores e eu quando ia urinar eram costas e ao fim do terceiro dia a minha mulher entra-me no quarto ela já estava cansada de me ouvir que aquela peguice abre a porta e diz assim olha é bom que tu apliques aquilo que tu pregas e fecha-me a porta eu fiquei tão irritado com ela onde é que está o amor mas sabe uma coisa? funcionou ela saiu para ir buscar as filhas à escola quando chegou a casa eu estava curado eu fiquei tão irritado com ela que a irritação passou para o diabo uma simples frase ouça bem uma simples frase é bom que apliques aquilo que pregas tinha acabado o tempo dos cafunés agora era tempo de pôr a palavra em prática sabe no tempo do cafuné eu fiquei cheio de dores quando ela me desafiou eu pus a palavra em prática e os irmãos sabem qual foi o versículo que Deus trouxe ao meu coração? procura lembrar-me dos teus direitos Isaías procura lembrar-me dos teus direitos e eu lembro que estava ali na cama eu disse oh Deus eu lembro dos teus direitos pelas tuas pisadoras eu estou curado eu estava com dores irmãos eu tinha dores eu lembro dos meus direitos eu estou curado eu estou curado e sabe quando eu me levantei para ir fazer xixi estava limpinho parecia água até quase tinha vontade de beber para ver como é ah pastor não se pregue essas coisas se fica muito mal não é verdade limpo puro puro porque eu precisava que alguém me desafiasse não precisava mais de alguém a paparicar e muitas vezes quando nós estamos com problemas temos paparicos demais e o profeta olhou para a mulher e disse oh mulher o que é que tu queres? o que é que tu tens em casa? ah não tenho nada não tens nada ah pera eu tenho eu tenho lá uma botija e este é o problema de muitas pessoas às vezes olham para a semente como se fosse a colheita diga lá eu jamais olharei para a minha semente como sendo a minha colheita escreva o que esta é muito importante esta é a palavra de sabedoria a mulher estava a olhar para a sua semente como se fosse a sua colheita ai não tem senão uma botija olha vai e pede emprestado as mais botijas e depois enche essas botijas com o azeite que tu tens na tua botija diga lá comigo pede emprestado mais uma vez pede emprestado diga mais uma vez pede emprestado o nosso milagre muitas vezes acontece na nossa vida com fé emprestada eu vou repetir o nosso milagre acontece na nossa vida muitas vezes com fé emprestada chegamos ao momento em que nós já não sabemos o que fazer mas nós precisamos de alguém que nos ajude alô opa não olhem para mim assim com essa cara ó senhor eu levei o meu filho eu levei o meu filho aos teus apóstolos e eles não conseguiram fazer nada e o diabo continua a mandá-lo para o fogo e Jesus disse homem se tu creres sim eu creio eu creio mas por fim ele reconheceu e disse olha ajuda a minha incredulidade eu preciso da tua fé ajuda e Jesus curou aquele menino uau a fé emprestada de Jesus é fantástica é fantástica lá estava o paralítico o paralítico aquele homem paralítico as pessoas olhavam para a casa do paralítico ali vive o paralítico aquela é a casa do paralítico na rua toda a gente conhecia a casa do paralítico uau quando se entrava na cidade onde é que vive o paralítico? é ali naquela casa mas um dia quatro amigos com fé agarraram no paralítico e quiseram levar a Jesus e segundo os historiadores estavam cerca de seis mil pessoas à porta daquela casa e eles tiveram que vencer aquela multidão e levar o paralítico pelo telhado da casa e os irmãos sabem uma coisa quando eles abriram lá o telhado e colocaram o paralítico lá e eles deviam conhecer bem a casa para saber o lugar onde Jesus estava e colocar o paralítico mesmo à frente de Jesus falou sabe o que é que a Bíblia diz? e Jesus vendo a fé deles o paralítico estava ali mas Jesus viu a fé deles a fé emprestada daqueles quatro amigos ficou o paralítico sabe uma coisa? a fé emprestada mudou a história daquela casa Jesus disse olha sabes uma coisa? tu não pudeste entrar aqui por causa da multidão mas agora a multidão não vai impedir de tu ser ex pega lá na tua cama levanta-te vai para casa e a partir daquele momento qual é a casa do paralítico? não onde é que está a casa daquele que foi curado? ali ali é a casa do paralítico ex-paralítico o ex-paralítico vive ali agora ali está o curado aquele que anda uh aquele que carregou com a cama a história mudou porque alguém emprestou fé àquele paralítico sabe na sua vida às vezes pode acontecer que precisa fé emprestada não vai buscar fé emprestada a quem não tem alô eu vou repetir não vai buscar fé emprestada a quem não tem quem tem fé? quem ouve a palavra? é quem ouve a palavra? não vai buscar fé em quem não tem palavra vai buscar fé em quem ouve a palavra em quem pode estar consigo em quem pode orar consigo em quem pode colocar o seu assunto diante de Deus amém 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 obrigado por esses améns todos vai 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 emprestado vai lá pede emprestado vasilhas vasilhas não poucas não limites Deus Deus tem muita coisa para fazer Deus tem tanto para fazer na tua vida mulher não sejas negativa naquilo que tu tens que fazer não limites Deus Deus não tem pouquinha coisa para fazer Deus tem muito para fazer pede muitas vasilhas não poucas não não tem as limites para aquilo que Deus quer fazer contigo oh senhor é tão grande a multidão que está aqui tão grande tão grande tão grande olha deles vocês de comerem oh senhor mas nós não temos nada senão cinco pães e dois pães ela só tinha um senão que era uma botija ele só tinha um senão que era cinco pães e dois pães comeram todos ainda sobraram doces aleluia qual é o seu senão esta noite oh senhor eu não tenho nada senão estes bicos de papagaio corta os bicos ao papagaio oh senhor eu não tenho nada senão ai estas dores aqui sim senhor faz lembrar a história do outro ai senhor doutor dói-me tanto aqui quando carrega aqui dói-me tanto oh e quando carrega aqui também me dói tanto doutor e quando carrega aqui ainda dói-me mais doutor e quando cai doutor quando carrega oh venha cá não sei ter o dedo partido qual é o seu senão qual é o seu senão qual é o seu senão hoje traga o seu senão a Deus a mulher a mulher veio ao profeta nós vimos a Jesus nós vimos a Jesus vem a mim vem a mim vem a mim vem a mim e o que vem a mim da maneira nenhuma eu lançarei fora e para abreviar a história é muito longa eu poderia continuar tem muitos apontamentos aqui mas para abreviar meu irmão quando as vasilhas vieram e ela foi enchendo e foi enchendo e foi enchendo e foi enchendo e foi enchendo até que finalmente ela disse ao filho vai lá buscar mais vasilhas mãe já não há mais e quando eles disseram que não havia mais o milagre acabou o milagre acabou só quando não havia mais vasilhas o milagre acaba na sua vida só quando não há mais depósito enquanto houver depósito Deus vai continuar a derramar sobre a sua vida precisa hoje o que é que precisa hoje hoje ah o médico disse eu já tenho isto há não sei quanto tempo há não sei quantos anos o que é que precisa hoje em determinada ocasião Jesus disse nada tendes porque nada pedis nessa tarde nós pedimos e nós vimos em nome de Cristo Jesus e nós pedimos e tudo o que pedimos em meu nome eu o farei eu o farei eu o farei eu quem? o que é que era e que há de vir o todo poderoso aquele que pode todas as coisas eu o farei aquele que não mente aquele em cuja boca nunca se achou engano aquele cuja palavra é eterna é imutável uau é imutável aquele que pode declarar que passa o céu passa a terra mas a minha palavra não passará é ele que declara eu o farei qual era o propósito da mulher é que vão levar os meus filhos e agora? o freta diz pronto agora depois de fazer isso ela vai de novo ao profeta e diz olha agora já o milagre aconteceu eu vou ficar toda feliz com o milagre sabe uma coisa? depois do milagre acontecer na nossa vida ainda precisamos perguntar a Deus o que é que vamos fazer com isso porque há muitas pessoas que vêm a Deus na altura em que estão a precisar e depois obrigado Senhor Deus é muito bom Deus é muito bom e até conseguimos dar testemunho uma vez duas vezes três vezes e depois eu hoje até vou estar com o meu amigo não, mas eu sou fiel eu sou fiel mas hoje vou estar com o meu amigo e depois na outra semana eu sou fiel Deus é muito bom Deus tem um coro até tem um testemunho para dar pois é mas à medida que nós passamos o tempo sem ouvir a palavra sabe o que é que nos firma? sabe o que é que nos firma? eu vou repetir é a palavra o que constrói a sua vida sobre a palavra é que vem os ventos as chuvas as tempestades os rios e combatem o que? a casa a casa fica firme porque está construída na palavra não se deixe enganar não se deixe enganar depois de nós recebermos de Deus o que Deus nos deu porque Deus nos deu isso é bem as dádivas de Deus são sem arrependimento alguém diz assim ah Deus Deus não dá porque tu não mereces há aqui alguém que merece? eu desafio aqui há alguém que merece nesta tarde há alguém aqui que possa dizer eu mereço receber alguma coisa de Deus há aqui alguém que possa dizer baixa a mão há aqui alguém que possa dizer isso? ninguém tudo aquilo que nós recebemos de Deus nenhum de nós merece mas nós o recebemos pela dádiva de Cristo Jesus e porque ele declarou está consumado eu dou voluntariamente é Jesus que diz eu dou voluntariamente portanto a pessoa dizer ah dá porque merece ou porque não merece ninguém merece mas ele dá a todos voluntariamente ele dá a todos porque ele ama a todos de igual modo então todos nós estamos no lugar certo para receber não depende do que fazemos depende daquilo que ele fez e eu vou ter ousadia para vos dizer nem depende se temos muita ou pouca fé depende da fé dele porque ele acalmou o vento e o mar quando estava no barco os discípulos e os discípulos não tinham fé eu volto a repetir os discípulos não tinham fé oh mestre mestre nós estamos a morrer nós estamos a morrer oh homens do pouca fé e esse Jesus está aqui esse Jesus está aí talvez você está numa situação que diz oh mestre eu estou morrendo já nem hora já nem louva já nem só sabe mas ele está lá com a fé dele ele está lá com a fé dele ouviu bem ele não o deixa ele não o desampara eu volto a repetir ele não o deixa ele não o desampara sabe o que ele espera é que venha a ele é que venha a ele ai eu não tenho fé está bem mas venha a ele busque-o a ele busque o conselho dele siga a instrução dele e depois de receber aquilo que ele lhe deu vá buscar senhor e agora o que é que eu vou fazer o profeta diz olha mulher agora vai vende dá isso e depois com o troco paga o que deves e com o troco vive que maravilha milagre fantástico que milagre fantástico eu quero ouvir isso senhor eu ia dizer faltam poucos anos para a reforma mas pus travão porque eu não vou ter reforma eu quero ir até o fim dos meus dias a ministrar o evangelho não há reforma para mim aqui mas eu estava quase um nome para dizer isso mas pus a língua até mas eu quero quero chegar a esse milagre oh senhor eu quero viver mesmo só só disso eu quero que a minha mulher esteja ali a abanar e ali de barriga para o ar alguém a ler a bíblia para mim para eu não cansar a vista senhor alguém escreveu no computador as pregações para mim senhor olha senhor já agora alguém que pregue para mim também vai mulher paga a dívida e depois tu e os teus filhos vivam do resto os milagres de Deus na nossa vida sempre trazem descanso conforto benção abundância provisão é o sobrenatural de Deus na nossa vida neste dia no dia que se chama hoje dia 27 de dezembro é o dia que se chama hoje e é o dia que Deus fez para manifestar algo extraordinário na nossa vida e ele está aqui hoje ele está aqui hoje para manifestar isso na sua vida não